Confira nesse vídeo os principais termos e conceitos de marketing que você, empreendedor, precisa saber. Vem comigo! Primeiramente, eu vou pedir para você verificar na descrição desse vídeo os materiais gratuitos que nós disponibilizamos para você a fim de ajudar o seu negócio a alavancar ainda mais os resultados através do poder do marketing. E fica comigo até o final desse vídeo, pois todos os conceitos que eu vou te passar aqui são extremamente importantes. Qual a principal finalidade de você conhecer os conceitos de marketing? Se você poderia, por exemplo, contratar uma agência que vai executar todo o serviço para você. A principal finalidade é o fato de que você vai poder conversar de igual para igual, conversar, conhecendo os principais tópicos, os principais pontos e não ficar perdido quando, por exemplo, o teu gestor de tráfego te apresentar alguns dados e você não souber. Mas o que é ROI? O que é CAC? Bom, nesse vídeo você vai entender todos esses conceitos, todos esses termos para se aprofundar ainda mais nos resultados do teu negócio. O primeiro termo que você tem que conhecer é briefing. Esse é o primeiro nome diferente que você vai ter que lidar ao fechar com a Suprema Propaganda, por exemplo. Nós, sempre no início dos trabalhos, fazemos um briefing com o cliente. O que é isso? Basicamente é uma coleta de informações a respeito do negócio. Nesse briefing nós coletamos quais são os produtos, serviços, diferenciais, quais são os concorrentes, qual o público-alvo que você deseja alcançar e assim por diante. Portanto, o briefing é essa coleta. E depois, no final, nós formalizamos isso em um documento, que aí nós chamamos de briefing. Mas, basicamente, poderia ser chamado de uma coleta de informações. Outro conceito bastante importante que você tem que entender e você vai ouvir falar quando você for estudar um pouco sobre marketing ou analisar os resultados é persona. Público-alvo, acredito que você consiga compreender. Público-alvo é um grupo de pessoas que são potenciais clientes do teu negócio, certo? Vamos supor, você tem um público-alvo de mulheres de 18 a 40 anos, que são empreendedoras, normalmente atuam no segmento XYZ. Ok, isso é um público-alvo. É como se o público-alvo fosse uma grande pizza. E a persona fosse uma fatia dessa pizza. A persona nós utilizamos para representar uma fatia desse público-alvo. Então, nós colocamos nome, dores, desejos, como se fosse uma pessoa real. Para que isso? A finalidade de você criar uma persona é para direcionar a tua comunicação pensando em alguém. E não simplesmente uma comunicação genérica, sem um objetivo, uma comunicação que não fala diretamente com alguém. Quando nós temos uma persona, ao estruturar o marketing de um negócio, nós conversamos e falamos sempre para esta persona. Logicamente que uma persona não vai representar todos os públicos do teu negócio. Não vai ser fidedigna a 100% do teu público. Mas é o teu principal público. Aquelas pessoas que você acredita que fazem mais sentido e que você tem um melhor retorno. Então, pensando nesse público que foi citado anteriormente, que é de 18 a 45, 18 a 40, vamos dizer que nós vamos pegar uma persona que tenha 30 anos, que fica no meio termo. Seria a Lúcia. Ela tem 30 anos, tem um negócio de design de sobrancelha. Então, você vai dar características. Então, quando você for montar uma legenda para uma publicação no Instagram, quando você for montar uma matéria, quando você for pensar em um panfleto, qualquer tipo de estratégia de marketing, você sempre vai pensar na Lúcia, na persona do teu negócio, para que a comunicação seja direcionada para ela. Dessa forma, quando o teu público receber, esse material receber, essa comunicação, eles se sentirão mais abraçados, se sentirão mais próximos do teu negócio, terão uma identificação melhor com você. Perfeito? Deu para entender o que é persona? Se você ficar com alguma dúvida a respeito desses termos que eu vou apresentar para você nesse vídeo, você pode mandar aqui nos comentários, que depois eu faço um vídeo mais detalhado a respeito daquele tópico. Lead. Um dos principais conceitos que você tem que entender é lead. Lead nada mais é do que um potencial cliente. Nós utilizamos ele fortemente no âmbito comercial e no âmbito de marketing. Então, todo o trabalho, toda a comunicação, estratégia, tudo que eu vou desenvolver, é para trazer leads para aquela empresa. Fortalecer a marca, logicamente, alcançar mais pessoas, mas principalmente trazer leads. Pessoas que entraram em contato com a minha empresa, seja através do WhatsApp, do e-mail, do telefone, ou até mesmo pessoalmente, e que se transformaram em potenciais clientes. Ainda não fecharam comigo, mas tem todo o perfil, já estão com o interesse naquele meu produto, naquela minha solução. Portanto, esses potenciais clientes, para não chamar potencial cliente, nós chamamos de lead. É importantíssimo que você entenda esse conceito, porque quanto mais leads você tiver, maior a possibilidade de fechamento. Por quê? Se você apresenta a tua solução para 100 pessoas, vamos dizer que você consiga fazer ali 5, 10 fechamentos. Agora, se você apresenta a tua solução para 200 pessoas, você dobra a tua possibilidade de vendas, dobra a tua possibilidade de conversão. Portanto, quanto mais leads você tem no teu negócio, maior a possibilidade de você aumentar as tuas vendas. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te fazer um pedido muito simples. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Quando nós chegarmos em 10 mil inscritos, nós iremos liberar um curso gratuito com 20 estratégias gratuitas para divulgar a sua empresa. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, basta se inscrever e ajudar também compartilhando com parceiros, sócios e afins. Lembrando que também na descrição desse vídeo tem nossas outras redes sociais. Ali também nós esclarecemos outros conceitos, outros termos. Enfim, te damos vários insights sobre marketing. Para fazer o teu negócio crescer ainda mais. Portanto, não custa nada e dessa forma você nos incentiva a produzir mais conteúdo para você. Conto com você. Vamos para outro conceito chamado CTA. Que aí seria uma sigla, Call to Action. A CTA está presente em vários materiais que você irá produzir ao longo do marketing do teu negócio. Você pode colocar, por exemplo, uma chamada para ação em uma legenda, uma descrição de uma postagem do Instagram. Onde no final você vai colocar um pedido para que o usuário realize uma ação. Isso seria uma chamada para ação. Exemplo, salve essa publicação para consultar depois. Isso seria uma CTA. Ou clique no botão e faça um orçamento. Uma CTA. Ou então, envia esse conteúdo para dois amigos que podem se interessar por esse tema ou por essa dica. É uma chamada para ação. Ao longo do teu site, por exemplo, você também pode colocar várias CTAs. Várias chamadas para ação. Como clique aqui para fazer um orçamento. Clique para falar com um especialista. Saiba mais. Tudo isso é chamada para ação. Nós estamos convidando o usuário para realizar uma ação dentro daquele material. Você também irá ouvir muito frequentemente o termo COP. COP normalmente refere-se a um texto persuasivo que você faz para vender alguma ideia ou para passar alguma mensagem. Esse texto, esse conteúdo persuasivo pode ser utilizado, de fato, em forma de texto, dentro de uma imagem, de um anúncio, nas redes sociais ou no Google. Mas ele também pode ser utilizado de forma verbal. Você monta um texto, um roteiro, uma COP, para justamente utilizar dentro de um material publicitário, dentro de uma campanha de tráfego. Enfim, as finalidades são inúmeras. Mas basicamente, quando nós falamos de COP, seria um texto pensado em persuadir uma audiência. Então, se eu quero vender um shake de emagrecimento e eu vou montar uma COP, eu vou pensar numa chamada, num conteúdo que vá justamente atrair ainda mais aquela audiência. E mais do que atrair, mas persuadir a tomar uma ação, a aceitar aquela CTA que eu passei para eles. Por exemplo, se eu pegar esse shake de emagrecimento e divulgar apenas shake de emagrecimento, ou compro o shake de emagrecimento, se torna algo vazio, sem graça, pouco persuasivo. Ou colocar shake de emagrecimento de um quilo, perca peso facilmente. É uma COP fraca, é um texto fraco. Agora, quando a gente pensa numa COP de qualidade, num texto persuasivo de qualidade, você poderia colocar algo como perca até 10 quilos em duas semanas, utilizando esse shake de emagrecimento, validado por mais de 100 pessoas que já experimentaram este produto. Ou seja, eu trago dentro desse texto, dentro desse material, gatilhos mentais, especificidade, enfim. Posso colocar até uma promoção também, condição especial para as primeiras 10 pessoas. Então, é todo aquele material, aquela informação persuasiva para fazer com que aquela audiência cumpra aquele produto. Outro conceito bastante recorrente dentro de marketing é palavra-chave. A palavra-chave seria o termo que o teu usuário, aquele teu lead, teu potencial cliente, vai utilizar para chegar até você. Então, se eu, por exemplo, sou um arquiteto, qual que é a palavra-chave que o meu potencial cliente vai utilizar para chegar até mim? E quando eu digo chegar até mim, pode ser através do Google. A pessoa vai pesquisar lá, arquiteto em Itajaí, arquiteto em Santa Catarina, projetista em Itajaí, ou projeto de casa em Itajaí, projeto de apartamento em Balneário Camboriú, ou simplesmente projeto de escritório sem a cidade, enfim. Qual o termo que ele vai utilizar para chegar até mim? Saber esse tipo de informação te permite criar, por exemplo, anúncios dentro do Google Ads de uma forma muito mais precisa, afinal de contas, a base do anúncio é justamente a palavra-chave. Então, você vai escolher lá no teu anúncio várias palavras que podem ser utilizadas pelos teus potenciais clientes para chegar até você. Isso também pode te ajudar numa estratégia de SEO, que seria justamente uma estratégia de otimização para as buscas, onde você não paga nada para o Google e aparece organicamente. Enfim, e você também pode utilizar essa questão das palavras-chave até mesmo dentro do Instagram. Afinal de contas, quando você coloca também as palavras-chave a respeito daquele tema que você está abordando na publicação dentro da legenda, você facilita para o Instagram indexar aquele teu conteúdo para mais pessoas e mostrar para mais pessoas, porque você está declarando de uma forma bem nítida no que se trata aquele conteúdo. Outro conceito que você precisa conhecer é o de inbound marketing, que é basicamente uma estratégia de marketing para atrair pessoas para o teu negócio, pessoas interessadas e sigam aquela persona que você identificou, que eu já te comentei. Eu não vou ser repetitivo porque eu já tenho um conteúdo explicando em detalhes o que seria um inbound marketing aqui nesse canal. portanto, eu vou deixar no card para você. O vídeo seria como atrair mais clientes para o seu negócio. Vou deixar no card e assim que acabar esse vídeo você assiste. Vale a pena para você entender de fato qual o processo que é utilizado para trazer pessoas para o teu negócio utilizando marketing digital. Outro conceito bastante recorrente é o de branding. Branding nada mais é do que tudo que falam a respeito do teu negócio, é toda a comunicação da tua marca. E comunicação não apenas visual, mas também conceitual. Pensa, para você entender de fato o que é branding, seria tudo que falam da tua marca quando você, que é o dono do negócio, não está presente. O que nós falamos da Apple? O que nós falamos do Google? O que nós falamos de várias empresas sem mesmo conhecer o dono da empresa? A gente não fala para ganhar uma moral com o dono da empresa, não. A gente fala porque a gente acredita, porque realmente é a mensagem, é o conceito que está atrelado àquela marca. Portanto, quando eu penso na Apple, me vem minimalismo, sofisticação, qualidade. Portanto, o branding seria tudo isso, que envolve cultura, comunicação, também visual, mas também conceitual e tudo que é feito ao redor da marca. Você também vai ouvir falar bastante sobre landing page. O que é uma landing page? Isso gera muita confusão. Recentemente aqui no canal nós também colocamos um vídeo diferenciando o site e uma landing page para que você entenda. Então eu recomendo também que você assista esse outro vídeo. Mas vou te explicar resumidamente aqui também. O site seria um conjunto de várias páginas, ou seja, vários conteúdos que podem ter inúmeros propósitos. Uma página pode ser mais focada em fazer uma conversão, pode ser mais focada em um objetivo, enquanto outra pode ser focada em outro objetivo diferente. Num site, por exemplo, se eu tenho uma escola e eu tenho um site para divulgar a minha escola, eu posso fazer uma página para cada um dos cursos que eu vendo nessa escola, que eu atendo nessa escola. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma empresa de serviços de conformação de aço, eu posso utilizar uma página diferente para falar de cada um dos serviços de conformação. Portanto, o site é uma estrutura muito mais complexa. Já uma landing page se assemelha muito quando você olha, mas a landing page tem um único objetivo. Portanto, é uma página web, mas ela tem um único objetivo. Ou vender, ou pegar o teu contato, ou fazer você baixar um e-book, uma planilha, um checklist, ou algo do gênero. Não terá, por exemplo, um menu inicial onde você vai navegar para outras páginas. Não. Uma landing page tem um único objetivo. Para você entender bem claramente, quando você vai comprar um produto na internet, um curso online, por exemplo, aquela página que você chega e que tem todas as informações a respeito do produto, do curso, é uma landing page. Bom, eu já falei várias vezes sobre isso aqui dentro do nosso canal no YouTube, mas eu vou explicar novamente. SEO. O SEO seria basicamente um conjunto de estratégias, de técnicas, de otimizações que você faz o teu site atender para gerar um posicionamento orgânico no Google. Quando eu falo posicionamento orgânico, significa aparecer sem precisar pagar. Diferente do Google Ads, onde você paga para aparecer. No orgânico, não. Você não precisa pagar e você vai aparecer. O Google vai te recomendar para pessoas. Como é que eu faço isso? Seguindo os mais de 200 critérios que o Google estipula e produzindo conteúdo frequentemente. Quais são esses critérios? Tempo de carregamento da página, título, URL, formato da imagem, enfim. Tem várias questões que você precisa fazer o teu site atender. A Suprema Propaganda, por exemplo, faz esse serviço e te ajuda a conquistar a primeira colocação no Google ou estar entre as primeiras colocações. Portanto, faz muito sentido você também investir nesse tipo de estratégia. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te dar uma recomendação. O vídeo vai ficar aqui no card. Quando terminar esse vídeo, você assiste. Com as tendências no marketing para 2024. Nós ainda estamos no começo do ano e é super interessante que você também assista esse vídeo para ter esses insights do que você pode fazer de diferente para a sua marca. Vamos trazer algumas siglas aqui para vocês que são bem importantes. Primeira delas, CAC, Custo de Aquisição de Cliente. Quanto que custa para você conseguir um novo cliente dentro da tua estratégia de marketing digital? Vamos pensar aqui. Você vai fazer uma campanha no Google Ads. e para cada cinco pessoas que você leva para o teu site, você faz uma venda. Certa pessoa entra lá na tua página, clica no botão comprar, faz a finalização, o checkout. Ok, tudo certinho. Então, a cada cinco, você faz uma venda. Ou seja, a gente avaliando a questão da porcentagem, é um aproveitamento aqui de 20% de todo aquele tráfego que chega no teu site. Seria excelente. E é apenas um exemplo, tá, gente? O que acontece? Para cada pessoa que clicou e entrou no teu site, você vai pagar um valor. Vamos supor que você pagou R$2. Portanto, R$2, R$4, R$6, R$8, R$10. R$10. Então, o custo para você fazer uma venda, visto que você tem que levar pelo menos cinco pessoas, foi de R$10. Esse seria o teu CAC. Se você levar para um site que é apenas de orçamento, seria um site institucional, onde a pessoa vai clicar ali, acessar, entrar em contato com a empresa, pedir um orçamento, já seria um processo um pouco mais complexo. Mas aí você vai ter que avaliar lá do começo até o final. Ou seja, levei cinco pessoas para o site, uma entrou em contato comigo. Nem todas as pessoas que vão entrar em contato comigo e vão pedir um orçamento vão fechar comigo. E aí eu tenho o seguinte dado. A cada dez pessoas que entram em contato comigo, duas fecham. Portanto, analisa comigo. Vou fazer a conta aqui com você. Temos aqui, então, R$10 para levar cinco pessoas para o site e uma clicar em entrar em contato. Agora, para que a gente consiga fazer, de fato, uma venda, olha só, você vai precisar de pelo menos cinco pessoas entrando em contato contigo. De fato, que clique lá no botão do WhatsApp e entre em contato com você. Visto que a cada dez você tem duas vendas, portanto, levando cinco, você já vai conseguir efetuar uma venda. E aí você tem que fazer o seguinte cálculo. Se para levar uma pessoa eu pago dez, para levar cinco é só multiplicar por cinco e eu vou ter um custo de aquisição de clientes de R$50. Você fala, nossa, mas é um valor alto? Depende. Você tem que avaliar o custo do produto. Tem que avaliar quanto dinheiro que aquele cliente vai gastar no teu negócio e assim por diante. Aí nós temos também o ROI. O ROI seria o retorno do investimento. Ou seja, quanto te retorna a partir daquele investimento que você fez. No entanto, você tem que considerar nessa conta o teu lucro líquido, não o bruto. O lucro líquido. Portanto, o cálculo é da seguinte maneira. O ROI é igual ao lucro líquido dividido pelo teu custo investido vezes 100%. E aí vai te dar o teu ROI. Vamos supor que você teve aí um lucro líquido de R$2.000 e o teu investimento foi de R$3.000. Então, como é que ficaria o resultado final? R$2.000 dividido por R$3.000, o que daria 0,66, certo? R$2.000 vezes 100 que aí vai ficar 66%. Portanto, pode ser que o teu o teu retorno seja menor do que o que você investiu. Sim. E a tua luta vai ser sempre para fazer um ROI igual ou maior do que 100. visto que se você tiver um ROI de 100%, você simplesmente vai estar pagando teus custos. Agora, se você tem um ROI acima de 100%, você já está tendo lucro de fato. Nós temos também um outro conceito bastante recorrente que é o CPC que seria o custo por clique. A gente acabou de falar do Google, né? Então, quando você ganha um clique lá no Google a pessoa vê o teu site clica para entrar, para acessar você tem um custo por aquilo. Nenhum clique é de graça. E esse custo se chama CPC custo por clique. E para a gente fechar esses conceitos, tem mais um que eu acredito que é bem importante que acredito que muita gente já conhece que é o CRM que seria um sistema de relacionamento com o cliente. Ali você vai pontuar todo o processo todo o ciclo de vendas que o cliente tem no teu negócio. Como assim? Vamos supor que você tenha uma empresa que faz transporte. E para que a pessoa faça a contratação dos teus serviços de transporte ela vai entrar em contato contigo pelo WhatsApp. Você vai mandar um orçamento depois você vai entrar em contato com ela novamente para verificar se ficou alguma dúvida e depois você vai ter que fazer talvez uma visita na empresa dessa pessoa. Enfim, tem várias etapas que o teu cliente vai passar para que de fato você consiga realizar esta venda. Precisa passar por todas elas? Não. Pode ser que você simplesmente mande um orçamento e o teu cliente já feche contigo. mas se é um produto um pouco mais caro que necessita de uma argumentação melhor que tem muitos concorrentes no mercado você vai precisar passar por várias etapas e fazer o que a gente chama depois de follow up que seria esse recontato com o cliente ligar, perguntar ver se ele realmente ficou com alguma dúvida e assim por diante. Para que você consiga fazer um acompanhamento adequado de tudo isso e não se perca imaginando você está lidando com 100 potenciais clientes como é que você vai lembrar em que fase está determinada empresa? Não tem como e para isso você vai utilizar um CRM que é um sistema de gestão do relacionamento com o cliente e pode ser um cliente que vai fechar também pode ser utilizado o CRM para cuidar dos clientes que já estão ativos e verificar em que estágio ele está depois de fechar com você se ele já teve por exemplo um produto entregue se ele já foi atendido em todas as demandas que ele tinha e assim por diante. A ferramenta ela também te ajuda fazendo lembretes sobre quando você tem que entrar em contato novamente se aquele cliente já foi perdido e se você deve desconsiderar vai te ajudar também a saber quais são as melhores oportunidades te ajudar a saber quais são as principais fontes de origem dos teus contatos estão vindo mais contatos pelo Google pelas redes sociais ali você vai fazer esses apontamentos e depois você vai ter dados relatórios que te permitem tomar decisões melhores bom eu fico por aqui e vou pedir para você comentar aqui nesse vídeo se tem mais algum conceito que eu não te expliquei que você gostaria de entender ou se teve algum que eu expliquei mas que você ainda ficou com dúvida que eu posso fazer um vídeo depois uma parte 2 um vídeo focado em um desses tópicos que foram abordados aqui não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações deixar o seu gostei e também de verificar nossas outras redes sociais porque lá a gente também explica vários outros tópicos que são importantes para o teu negócio forte abraço e valeu e aí e aí e aí E aí